A Thaís se revoltou com a Juliette, meus amigos! E vejam só o motivo aqui nesse vídeo. Mas antes, já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E bom, pessoal, vejam só, meus amigos, a VTube ganhou a prova do líder, a resistiu até o final e é a nova líder da semana. E como vocês sabem, a nova líder tem direito ao glamuroso quarto do líder. E lá ela pode chamar duas pessoas para dormir com ela, porque assim, cabem duas pessoas na cama. Porém, a VTube não quis isso. Ela decidiu levar somente uma pessoa. Ela considerou que ficaria apertado dormir três pessoas em uma cama. Bom, a gente sempre vê as pessoas levando três, tipo, levando duas pessoas fora ela, então ficando três na cama. A gente nunca viu uma pessoa querer dormir só com uma no quarto do líder. Aliás, já aconteceu algumas vezes, mas por não ter outros amigos mesmo, né? Porém, no caso da VTube, ela tem duas amigas que, inclusive, disputam a sua amizade, a sua preferência. Inclusive, ela já tinha decidido que iria levar somente a Thaís para o quarto do líder, que é a sua preferência cá entre nós, porque não queria dormir com duas pessoas lá. Porém, a Juliette ficou nervosa. E a Juliette acabou se convidando, pessoal, para dormir no quarto do líder junto com a VTube e a Thaís. Bom, não estou dizendo aqui que a Juliette é certa ou errada, só estou contando a história para vocês. Foi isso mesmo que aconteceu. Agora, vocês julguem aí, comente, se vocês acham que a Juliette está certa ou errada, de meio que se convidar, se ela acha que ela é amiga demais da VTube, mas, na verdade, não é. Então, assim, eu não sei nem o que dizer sobre isso, pessoal, mas a situação foi essa. Três na cama, fica muita cama sobrando. Dormia eu, Sarah e Gil, e nem triscou, mas vai sobrar cama aqui, é burrice. Quem liga para a cama sobrando? Mas eu quero dormir só com uma pessoa. Agora sim, o motivo. Então, a Juliette estava tentando entender o porquê que a VTube não queria chamar as duas. E a VTube ia chamar a Thaís, gente. É óbvio, isso você já sabe. Mas aí, como a Juliette meio que pressionou e deu a entender que ela merecia dormir com a VTube, porque ficou até o final, na prova do líder, junto com ela, aí a VTube meio que se estressou e falou assim, ah, vocês se decidam aí entre as duas, se decidam. Eu quero dormir só com uma pessoa. E acabou indo a Juliette. Porém, a Thaís ficou estressada demais. Disse que a VTube, a VTube não, a Juliette, se convidou que a VTube iria chamar ela e que, em outras situações, a Juliette também se convidou e não aceita que ela é a prioridade da VTube. A Thaís relembrou a história do almoço do anjo. Segundo ela, a VTube não queria chamar a Juliette, e sim o João, mas acabou chamando porque a Juliette meio que pressionou ali para ser chamada. Meu, tipo, ai, no almoço do anjo, a V falou, meu, tipo, seria muito legal, muito legal se fosse eu, você e o João, a gente ia se divertir, mas tem que levar a Juliette, tipo. Ela relembrou uma história que a VTube a convidou para São Paulo, para ficar lá na cidade de São Paulo, e queria, inclusive, arrumar uma parceria para ela, e a Juliette também meio que se convidou para essa situação. Tipo, a V falou que iria arrumar uma parceria para ficar em São Paulo um tempo, e, tipo, a Juliette ouviu e ficou meio que brava porque a V não ia arrumar para ela. Tipo, ela não aceita que eu sou a prioridade da V e não ela. Enfim, pessoal, a Thaís estava agora relembrando várias cenas, e todas essas cenas que eu estou citando, da Thaís falando mal da Juliette, da Juliette discutindo ali com a VTube para ir para o quarto do líder, todas estarão lá no meu Instagram, arroba marcado oficial. Infelizmente, as cenas eu não posso publicar aqui no YouTube, mas vocês vão lá no meu Instagram conferir com seus próprios olhos todas essas cenas, toda essa treta. É importante você estar inscrito aqui com o sininho ativado para entender todo o contexto da história, e sempre eu comento, publico as cenas lá no meu Instagram. E depois disso, meus amigos, o Fiuk começou a falar mal da Juliette, porque a Thaís estava metendo o pau ali, e o Fiuk foi ajudar, né? Óbvio, ele não gosta da Juliette, porém a Camila deu um corte nele. Fiuk, a Juliette nem está aqui para você ficar falando dela. E aí a Camila defendeu diversas vezes a Juliette na situação com a Thaís também. Enfim, pessoal, todas essas cenas estarão lá no meu Insta. Essa foi a treta. A Juliette acabou dormindo junto com a VTube no quarto do líder. Eu queria que vocês comentassem aí, deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa situação toda, se você acha que a Juliette está certa ou está errada, se você acha que a Thaís está certa ou está errada, a VTube. Eu quero saber a opinião de vocês, que é muito importante mesmo. Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Lembrando que mais tretas do BBB eu volto aqui, então clica no gostei, se inscreve no canal, e toque no sininho das notificações. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e falou!